No programa Hora Extra desta semana, vamos falar sobre a pandemia de Covid-19. Como esta emergência sanitária global afeta o mundo do trabalho? Para garantir a segurança de nossa equipe, trocamos o estúdio pela rua. Nesta edição, você vai conferir o que diz a MP 927, que trata das relações de trabalho durante a quarentena. Confira também a entrevista com o desembargador Paulo Pimenta, presidente do TRT de Goiás. Ele fala sobre o enfrentamento dessa crise na justiça do trabalho. Aguardamos você!